Finalmente tomaste essa grande decisão, deste espaço crucial, vais estudar para fora. Lisboa é o lugar ideal, uma cidade com uma aura única, muito céu azul, sabores distintos e não esqueçamos, sítios fantásticos para te concentrares. Os turistas há muito que descobriram a alma tradicional de Lisboa, a noite e as paisagens deslumbrantes das serras e das praias em torno da cidade. Mas se Lisboa se tem tornado num hub para estudantes internacionais, não é apenas devido às suas qualidades turísticas. Ano após ano, mais estudantes internacionais reconhecem a qualidade da educação em Portugal. Com mais de 240 acordos internacionais e 500 acordos com empresas, a Universidade Europeia, o IAD e o IPAM são instituições de ensino superior sólidas, consolidadas a nível nacional e internacional. Podes encontrar mais de 50 nacionalidades diferentes nos nossos campos. O mindset orientado para a carreira e a ambição de formar profissionais globais distinguem o grupo. Vir para Lisboa também significa que podes aprender e viver a língua. O português é a segunda língua da Europa de maior crescimento. E embora a cidade seja pequena em comparação com outras metrópoles, não há falta de oferta cultural. Em cada esquina há um pedaço de história, um pedaço de arte nas suas muitas expressões. Esta é uma cidade segura, com uma boa rede de transportes. Nos nossos campos encontrarás uma equipa dedicada a ajudar-te, antes e depois da inscrição. Uma equipa preparada para lidar com as dúvidas mais frequentes dos estudantes internacionais. Mas como dirá qualquer pessoa que tenha estado em Lisboa, é fácil encontrar ajuda. Num instante, vais sentir-te em casa. Bem-vindo a Portugal. Bem-vindo a Lisboa. Bem-vindo a Portugal.